Olá pessoal, essa é a música Recordando a Infância de Milonar José Rico, uma música de 1977. Música Que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão E vai para onde o vento levar Adeus, mocidade Que tive outrora Onde estás agora Não te esquecerei Meus cabelos brancos São o resto da infância Do tempo em criança Que jamais serei Música Eu comparo a vida com aguas que correm do rio para o mar Assim é também nossa mocidade Que passa depressa e não volta mais O nosso destino é um barco triste a navegar Que talvez se perde na imensidão É vai para onde o vento levar Adeus, mocidade Que tive outrora Onde estás agora Não te esquecerei Meus cabelos brancos São o resto da infância Do tempo em criança Que jamais Serei 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 A